Mano, já imaginou poder desenhar qualquer personagem que você gosta sem precisar ficar copiando uma imagem? Tipo, você pensa em como você quer fazer o desenho e faz acontecer? Ou até mesmo você cria seus próprios personagens e se torna um próximo mangaka de sucesso? Se você tem interesse nessa oportunidade, o curso Desenhar Animes 3.0 é a oportunidade perfeita. Comprando o curso pelo link do nosso canal que tá na descrição ou comentário fixado, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos pra conseguir desenhar qualquer personagem que você quiser. Tá esperando o que, meu mano? Aproveita aí. Rapaziada, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, faz um comentário. Eu também tô com o meu canal de terror provavelmente no link da descrição ou talvez comentário fixado. Se não tiver nenhum dos dois, lá na aba de canais do canal dá pra vocês encontrar. Eu voltei a produzir um pouquinho de histórias de terror lá. E esse vídeo aqui não ficou tão completo e legal quanto eu queria, porque meu gacha deu problema, mas eu vou tentar resolver e ver no que dá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto